Então, retomando a aula passada, a gente tinha lá o Rn, onde tudo se passa, N, então sistemas lineares e tal. Então um elemento de Rn é uma Núpla, que às vezes vai ser repensado assim, X1, Xn, às vezes vai ser pensado assim. Tem gente que usa isso para ponto, isso para vetor ou outras coisas, mas para mim, assim, na minha cabeça, uma Núpla, dependendo do contexto, a gente pensa como ponto ou como vetor e opera. Então nós estávamos mais ou menos no seguinte momento da história. Nós tínhamos um sistema linear, A1, X1, mais A1n, Xn, igual a Y1, A1, X1, mais A1n, Xn, igual a Ym. E nós olhamos para isso da seguinte maneira, X1, X1, A1n, A1n, mais Xn, igual a Ym. Ou seja, nós estamos pensando que para cada... Senta aí que você está na frente da câmera. Você está na frente da câmera. Para cada elemento X1, Xn em Rn, a gente produz um Y1, Ym em Rn. Então esse cara daqui está em Rn e esse cara daqui está em Rm. Então, fazendo uma analogia, vamos dizer assim, com um sistema 3 por 3, digamos assim que você fizesse a transformação de R3 em R3. Esses caras aqui, vamos chamar esse aqui de Y1, até esse aqui que vai ser o Yn. Então, esses caras aqui que vivem aqui seriam o Y1, o Y2, o Y3. Tá legal? E o nosso problema é, nós damos um certo Y aqui, e queremos escrever esse Y como X1 vezes isso, mais X2 vezes isso, mais X3 vezes isso. E encontrar X1, X2, X3, tais que isso acontece. Então, observa que pode acontecer o seguinte, esses três caras poderiam estar todos no mesmo plano, assim. E aí, o que vai acontecer? Na hora que eu fizer somar um com o outro, vai sempre dar um cara no plano. E, portanto, se o Y não estiver no plano, ele não é alcançável. Tá legal? Quem estiver olhando assim, não estiver entendendo, pode falar sim, tá? Estou ganhando para responder. Se você entrar no site lá, eu não sei. Hã? Tem site que eu sou o professor, eu não sei o que eu falo. Obrigado. Bom, a gente vê. Tu não vai entrar agora, né? Então, depois da aula, a gente... Não fala de burocracia durante a aula, tá bom? Depois da aula, tá bom? Se tiver dúvida sobre a matéria, responderei com prazer. Entenderam a coisa aqui em R3? Quer dizer, você pode ter... Quer dizer, quando você faz isso assim, quer dizer, no nosso caso R3, poderia ser alguma coisa assim, ó. Então, você ter x1 vezes 1, 2, 1 mais x2 vezes 1, 1, 1 mais x3 vezes 0, 1, 0 igual a y1 y2 y3. Então, aqui você tem três vetores em R3, né? Esse aqui é o y1, esse aqui é o y2, esse aqui é o y3. e não é preciso ser muito, assim, tem uma mente matemática muito poderosa para olhar para isso e dizer, bom, o y1 é igual a y2 mais y3. Então, significa que você tem aqui, o y3 está aqui, o y2 está aqui assim, e o y1 está aqui assim e, na verdade, tem um certo plano em que os três estão. dois vetores em R3, claramente, se você faz, soma um múltiplo de um, um múltiplo de outro e tal, dá um plano. Mas, se o outro cara já está nesse plano, quando você somar, quando você fizer x1 vezes esse, mais x2 vezes esse, mais x3 vezes esse, quaisquer que sejam x1, x2, x3, você não sai desse plano. E, portanto, o sistema correspondente aqui, né? Seria x1 mais x2 igual a y1, 2x1 mais x2 mais x3 igual a y2 e x1 mais x2 igual a y3, esse sistema aqui, só vai ter solução se o y1, y2, y3 estiver nesse plano, tá? Então, a ideia é levar isso para Rn, quer dizer, a gente não está aqui para fazer geometria, a gente está aqui para pensar em soluções de sistemas lineares muito grandes que aparecem em problemas tecnológicos variados. Está lá no certo Rn, então, o que que acontece? Você tem um sistemão, aí você olha para as colunas do sistema, colunas da matriz do sistema, e diz, bom, o que eu vou ter é alguma coisa que é combinação linear dessas colunas aqui. Eu tenho quatrocentas mil colunas, será que isso dá uma coisa de dimensão quatrocentos mil ou será que dá menor? Porque aqui, por exemplo, são três, mas na verdade é uma coisa de dimensão dois. Ok? Então, assim, dentro do negócio, agora posso começar a ser um pouco mais não digo abstrato, mas ir mais no ponto. o que me interessa é que os caras, os possíveis y aqui vão estar num certo espaço gerado pelas colunas desse cara. Então, nós vamos ter o Rn, que é assim, e aí nós temos vamos dizer, vamos dizer, y1, yn, são vetores em Rn. Tá? Me venha ficar escrevendo cada um com um monte de coordenada, eu vou chamar um de y1, cada um tem as suas coordenadas. E aí, esses caras vão gerar um certo espaço, quer dizer, é é igual ao conjunto dos x1, y1 mais xn, yn com x1, xn números reais. Significa o quê? Eu pego quaisquer n números, multiplico um por y1, outro por y1, outro por y1, outro por yn, somo e eu tenho um vetor. Esse vetor vai estar no meu espaço E, que são os os que eu consigo construir a partir desses. É o chamado, esse cara daqui é o chamado espaço, ou mais precisamente, subespaço de rm gerado por y1, yn. de certa forma, eu gostaria de ter uma, o que eu chamaria de dimensão desse espaço. Assim como em r3 eu tenho um plano, ele tem dimensão 2, porque eu preciso só de dois vetores para construir todo mundo ali, eu estou em rm, eu tenho n caras ali, pode ser que alguns sobrem. Eu gostaria de ter um número de vetores que é o a dimensão do espaço. Ainda não estou definindo o que é dimensão, estou cercando. Está legal? A minha ideia é a seguinte, é que eu possa, vamos dizer, digamos que esse cara daqui, quer dizer, será, a questão é, será que bastam k menor que n dos y1, y1, para gerar, como é que eu vou lidar com isso? A pista é a seguinte, se algum desses caras, por exemplo, ali no caso, eu tinha lá, no meu exemplo, lá eu tinha, eu tinha os caras da forma x1, y1, mais x2, y2, mais x3, y3, mas eu tinha, eu sabia que y1 era igual a y2, mais y3. Então, isso daqui, certamente, é x1, y2, mais y3, mais x2, y2, mais x3, y3. Então, qualquer cara que eu escreva como uma combinação linear de y1, y2, y3, eu escrevo também como uma combinação linear de y2 e y3. Então, o espaço gerado por y1, y2 e y3 também é o espaço gerado por y2 e y3. Então, é como se eu dissesse o y1 eu posso jogar fora. E eu diria então que, bom, então a dimensão desse espaço não seria 3, seria talvez 2. A menos que eu descubra, sei lá, que o y3, na verdade, é 3 y2, então eu posso também jogar o y3 fora e ficar só com o y2. Então é essa essa ideia. quer dizer, quando o espaço é gerado por k vetor, seria o menor número de vetores para gerar ele. Mas eu vou dar uma uma definição um pouco mais abstrata. Vou, então, vou ficar aqui com o espaço gerado e vou pensar o seguinte, olha, o que eu quero, o que eu quero é uma uma chave, digamos que que aqui esses dois estejam bons. Mas o que eu quero é o seguinte, eu quero pegar cada elemento desse espaço e dizer que ele tem duas, vamos dizer, duas coordenadas nesse caso aqui, que seria a coordenada correspondente ao y2 e a coordenada ao y3. ou mais vou ser um pouco mais, tentar ser um pouco mais claro. Digamos assim que eu tenho E um subespaço de R3. gerado lá por não sei quantos vetores. Mas digamos que que eu cheguei à conclusão que é gerado por dois vetores, y1 e y2 e acontece o seguinte, eu posso então, vamos dizer, o que isso significa? Que todo V em E é da forma V igual a x1 y1 mais x2 y2. Isso é aquele ser gerado por esses caras. Todo mundo é uma coisa assim. Mas, além disso, eu gostaria que esse par ordenado aqui fosse único. Gostaria de saber o seguinte, olha, que quando eu pego um par x1 x2 eu levo em x1 y1 mais x2 y2 e esse cara daqui está em E. Mas se eu pegar um outro par y1 y2, se esse par aqui for diferente desse daqui, então y1 y1 mais y2 y2 que também está em E, tem que ser diferente desse. Para que diabos eu quero isso? Eu quero isso para o seguinte, porque aí se eu guardo, repare, os meus vetores estão em R3. Então eu tenho infinitos vetores nesse espaço R. Pensa assim, ele é um plano, tem infinitos caras do R3 naquele plano. Então para cada elemento do plano eu tenho que dar três coordenadas porque ele está em R3. Então eu gasto três coordenadas para cada um. Digamos que eu tenho que guardar 500 milhões de elementos desse plano. Então eu tenho que ter 500 milhões vezes 3 números para guardar. Mas digamos que eu saiba isso aqui. Aí eu posso fazer o seguinte, fixados esses dois caras, X1 e X2, eu posso para cada elemento do plano guardar só o X1 e X2. Porque o X1 e X2 como eu estou com a chave, isso aqui é a chave. Então eu dou para o ordenado X1 e X2 e eu construo esse cara aqui que é um elemento de R3. mas eu só precisei de dois números para ele. E eu quero também que se eu tiver outro par diferente, não vai me dar o mesmo número. Eu quero uma coisa que seja uma identificação entre os elementos do meu plano e o R2. Claro que em R2 pode ser meio pobre, mas imagina que você tenha lá que guardar um monte de caras, cada um com um milhão de coordenadas. se você descobrir que esses caras estão todos num espaço de dimensão 2, quer dizer, todos são combinações lineares de dois vetores, você guarda dois milhões de coordenadas, uma para o Y1, outra para o Y2 e para os outros vetores você guarda duas para cada um. Tá legal? Isso é, vamos dizer, toscamente você pode dizer, pô, isso é uma espécie de compactação de arquivo. Quer dizer, quando, na verdade, é, a compactação é uma coisa parecida com o seguinte, né, imagina que você sabe que os seus, vamos dizer, imagina assim, que você está aqui, vou fazer um desenho em R2, tá, você tem um monte de pontos em R2, porrilhão, aí cada um tem duas coordenadas, aí você saca que eles estão todos mais ou menos nessa reta. Então, compactar é mais ou menos o seguinte, você pega cada um deles, projeta aqui e acha um elemento dessa reta. e essa reta tem um vetor que dá, digamos que ela passe pela origem, da direção da reta. Então, cada ponto aqui é dado por um número, porque ele é um múltiplo desse vetor. Então, você trocou um monte de pontos em R2, que tinha duas coordenadas cada um, por um monte de pontos nessa reta, que estão em R2 também, mas que você precisa só de um número para guardar cada um. Tem uma perda da compactação, essa diferençazinha. Por exemplo, você está num espaço de dimensão um milhão, mas você vê que todo mundo está agrupado mais ou menos num subespaço de dimensão cem. Então, você guarda, se o seu número de vetores for também da ordem de milhões, você guarda as coordenadas de cem vetores que geram esse espaço, projeta todo mundo ali e passa a guardar vetores que, ao invés de ter um milhão de coordenadas, tem cem coordenadas cada um, com uma pequena perda. Tá? Essa é uma das ideias possíveis. Então, quando eu tiver uma situação assim, que o espaço é gerado por um certo número de vetores, ou seja, todo mundo é uma combinação linear desses caras, e para cada um a combinação linear que dá ele é única, esses caras são o que a gente chama de uma base do espaço, do subespaço. A base é uma chave para identificar o seu espaço a um Rn. menor. Então, vamos dizer assim, então vamos trocar Y1, Y2 por Y1, YK. E E ainda por cima, se eu tiver X1, Y1 mais XK, YK igual a Y1, Y1 mais YK, YK, isso aqui implica que X1 XK é igual a Y1 YK, quer dizer, X1 é Y1, X2 é Y2, XK é YK. Isso é dizer que você tem uma bijeção entre os elementos do espaço e o RK, que são as K. Então, neste caso, Y1, Y1, YK, esse conjunto aqui, é o conjunto, mas ele é ordenado, tá? Porque, é claro que eu preciso saber a ordem, porque se não muda a ordem aqui, é outra K. é dito uma base de E. E eu gostaria de dizer que K é a dimensão de E. Mas, para eu poder isso, eu vou ter que comer um pouco de feijão com arroz antes, porque eu tenho que provar que se eu tenho uma base com K elementos, eu não posso ter uma base nem com mais nem com menos do que K elementos, senão, não faz sentido. Então, essa é a minha questão. Então, eu vou trabalhar um pouco em cima disso. está todo mundo a bordo? Ou pelo menos quem não sabe nadar está a bordo? Uma condição... essa condição aqui, ela é equivalente a esses vetores aqui serem linearmente independentes. Vamos dizer, já está no pressuposto aqui que esses caras geram o espaço. Mas, para eu ter essa unicidade aqui, isso é equivalente a dizer que eles são linearmente independentes. Então, eu vou dizer assim que Y e K são linearmente independentes se nenhum deles é combinação linear dos demais. Eu não sei se estava todo mundo na aula passada, mas eu introduzi essas ideias de combinação linear. combinação linear é que não é uma coisa assim. Então, linearmente independente, combinação linear. Eu quero dizer o seguinte, que eles serem linearmente independentes é equivalente a isto aqui. Então, vamos ver, a minha proposição Y e K são LI C e somente C vamos dizer X1 Y1 mais XK YK igual a Y1 Y1 mais YK YK implica Está legal assim, como eu estou estruturando a minha cabeça? Bom, eles são linearmente, sem somente C, S, S, S. é porque senão eu teria que botar um, se eu botasse isso assim, com mais esse aqui, eu teria que botar um parênteses aqui, eu vou ter assim, é, é, bom, então, vamos provar isso, digamos que nenhum deles é combinação linear dos demais, Então, vamos supor, vamos supor, um, são LI Então, a gente tem que provar que se vale essa igualdade, vale essa. Então, vamos supor que X1 Y1 mais XK YK igual a Y1 Y1 mais YK YK Se isso é verdade, eu posso juntar todos do mesmo lado e escrever o seguinte, que X1 menos Y1 Só por ver das dúvidas, como eu não fico botando flechinha em cima de vetor, nem negrito, sempre que tiver escrito X, Y, então X é número, Y é vetor, tá, menos, bom, pode ser dois números também, mas aí o contexto vai dizer. Então, esses X todos são números, Y são números, e os Y são vetores. Então, isso aqui mais XK menos YK YK igual a zero. E aí eu digo que com certeza todos esses números aqui são zero. O que significa justamente essa igualdade aqui, essa igualdade é X1 igual a Y1, XK, YK, então significa que todos esses números são zero. Por que que eles todos têm que ser zero? Mas então, X1 menos Y1, pois, caso contrário, se algum desses caras, se algum desses caras for não nulo, o que que acontece? Eu vou ter X1 menos Y1 é Y1 é Y1, mais XI menos YI é Y1, mais XK menos YK é YK, isso daqui é igual a zero. se isso é igual a zero, mas esse cara daqui é diferente de zero, passa ele para o lado de lá, quer dizer, soma menos ele dos dois lados. Então, tira esse cara daqui e bota aqui, em vez de igual a zero, bota Y1 menos Y1, Y1 menos XI é Y1. E agora divide tudo, multiplica tudo por 1 sobre esse cara, quer dizer, troca, tira isso daqui, divide por ele aqui, e aqui você bota 1 sobre YI menos XI vezes isso aqui, igual a esse. E aí o YI é a combinação linear dos outros, o que não pode, porque eu estou supondo que eles são LI. Então, se eles são linearmente independentes, quer dizer, nenhuma combinação linear dos demais, obrigatoriamente você tem unicidade da representação. E agora eu tenho que mostrar a recíproca. Na aula passada, mesmo no final, eu comecei a fazer isso, aí dei uma enrolada e não mostrei a recíproca, na verdade. Então, a recíproca seria supõe que isso implica nessa igualdade. Supõe que X1, Y1 mais XK, YK igual a Y1 implica que então eu tenho que mostrar que eles são linearmente independentes. Então, eu vou mostrar que eles não podem ser linearmente independentes, quer dizer, não podem deixar de ser, não podem ser linearmente dependentes, quer dizer, não pode nenhum deles ser combinação linear dos demais. então se, por acaso, o Y1i fosse igual a T1 Y1 mais Ti menos 1 Y1i menos 1 mais Ti mais 1 Y1i mais 1 mais Tk Yk, quer dizer, se algum deles fosse combinação linear dos demais, o que que aconteceria? eu teria o Y1i eu teria 0 Y1 mais 1 Y1i mais mais 0 Y1k que seria representar esse cara, esse cara sim é isso, é 0 Y1 mais 0 Y2 mais 1 Y1 Y1i mais 0 Y1i mais 1 mais 0 esse aqui é o Y1i mas ele também é T1 Y1 mais Ti menos 1 Y1i menos 1 mais 0 Y1i mais etc mais Tk Yk então ele teria duas representações diferentes, porque uma seria 0, 0, 0 com 1 aqui e 0 nas outras e o outro teria T1 0 aqui então tem uma coordenada que com certeza é diferente a coordenada I aqui é 1 e ali é 0 o que está proibido porque essa igualdade aqui implica na igualdade desses pares ordenados então o que eu acabo de mostrar nesse caso é que se essa representação é única então nenhum pode ser combinação linear dos demais não porque o vetor V pensa assim você tem V1, V2, V3, V4, V5, 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 VN preguiça de escrever mais 1 YI mais 0 YI mais 1 mais etc então essa é uma representação dele como combinação linear desses caras mas eu estou supondo que existe uma outra que é essa aqui e que é crucialmente diferente dessa porque essa aqui tem 1 no YI e essa tem 0 no YI mas isso não está não é permitido pela minha hipótese eu estou fazendo a hipótese que a representação é única então quer dizer os vetores serem linearmente independentes é uma condição necessária e suficiente para os vetores que se escrevem como combinação linear deles terem essa representação única então uma base pelo que eu falei assim uma base tem que ser linearmente independente uma base é um conjunto de vetores que gera o meu subespaço e é linearmente independente deixa eu sair de cena vou voltar em cena para o cara que está vendo o vídeo não ficar cansado achar que acabou pensando assim em em R3 eu tenho um subespaço gerado gerado por dois vetores se esses dois vetores são linearmente independentes o que no caso significa que nenhum dos dois é múltiplo do outro então cada elemento desse subespaço se escreve de maneira única como alguma coisa vezes esse mais alguma coisa vezes esse que geometricamente a gente até entende agora eu estou levando isso para um para um RN num nível mais geral quer dizer porque em R3 eu digo assim qual é a condição eu tenho um plano em R3 eu tenho vetores no plano dois vetores no plano qual é a condição para eles gerarem o plano todo de maneira única ah eles estarem assim não pode estar assim mas agora isso é uma ideia geométrica mas em RN eu tenho que traduzir essa ideia geométrica de uma maneira mais algébrica que é essa aqui não é a mesma coisa em R3 se eu tiver três vetores assim está mais ou menos na cara que eles formam uma base de R3 se estiverem assim não formam mas estar assim é ser linearmente independente e serem três que é a coisa da dimensão a ideia a ideia que eu estou querendo poder garantir é o seguinte é que o subespaço tem uma dimensão K e que se tem uma base de K elementos toda base vai ter K elementos e quaisquer não é porque R3 é isso R3 tem dimensão 3 se eu pegar três vetores assim não importa se são esses três esses três assim eles geram o espaço todo de maneira única então eu quero isso num subespaço qualquer eu quero definir uma coisa dizer que o subespaço tem uma dimensão e que é uma coisa única tá bom então é isso que eu quero provar podem reclamar na boa assim tá abstrato demais precisa de um botar o pé mais no chão eu tiro a sandália fica o pé mais no chão aqui mas pode até melhor mas que eu dou aula assim mostrar pro cara lá do vídeo continuo o que eu vou o que eu vou quer dizer uma base ela precisa gerar o espaço e precisa ser linearmente independente pelo menos isso que eu estou dizendo quer dizer no final da história o que eu acabo de mostrar é que geralmente os livros eles usam isso como definição de base mas pra mim eu acho que essa ideia de base como uma chave que associa que transforma o seu espaço num RK que pega cada elemento do espaço e associa ele a uma caúpula me parece uma coisa mais natural mas posso agora dizer que eu não defini ainda subespaço mas tudo bem Y1 YK forma base de E C e somente C Y1 YK geram E e são Li e geram significa todo elemento de E combinação linear de Y1 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 Edson K é combinação linear dos demais intuitivamente eu vou pensar o seguinte na minha cabeça é o seguinte imagina que eu tenho um subconjunto eu tenho lá 15 vetores que geram o meu espaço mas eles não são linearmente independentes então eles não servem para formar uma base mas então algum deles é combinação linear dos outros é a primeira providência pego esse cara e jogo na lata do lixo fico com 14 eles continuam gerando espaço por quê? porque tudo que eu podia fazer com os 15 eu faço com eles porque eu reproduzo o que eu joguei fora recupero ele aí se esses caras não forem linearmente independentes algum deles é a combinação linear dos demais e eu jogo fora então eu vou diminuindo até que vai chegar uma hora ou meu espaço vamos dizer só tinha o zero espaço sem graça ou fica linearmente independente eu não posso mais jogar ninguém fora e aí eu tenho um conjunto que gera o espaço e é linearmente independente é uma base da mesma forma se eu tiver um conjunto linearmente independente e ele não gerar o espaço tem alguém que não é combinação linear desses caras aí eu acrescento será que fica ali? bom ele não é combinação linear dos outros será que algum dos outros é combinação linear dos que restaram mas ele? não é tão simples assim mas vamos supor que funcione aí você vai aumentando se não gerar o espaço tem mais um que você pode acrescentar até que até que não sei porque não tem nenhum limite para cima você poderia ir aumentando toda a vida é então temos que pensar mas eu quero mostrar uma coisa muito interessante vou mostrar o seguinte lema que vou chamar de lema fundamental a ideia é a seguinte se eu tenho um certo número de vetores que geram o espaço e um certo número de vetores linearmente independente nesse espaço aqui não pode ter mais elementos do que aqui os linearmente independentes não podem ser em maior número do que os geradores esse é o lema fundamental então digamos assim é é é um subespaço de Rn e aí eu tenho é chamar esses caras aqui de alfa 1 alfa M geram E e beta 1 beta N estão em E que são ali vamos ver o que que eu posso concluir daí eu estou dizendo que é que esse esse N né então eu posso dizer minha conclusão é então N é menor ou igual a N e mais alguma coisa vou fazer vou tentar demonstrar isso para vocês assim esses caras são geradores do E então eles eles ocupam uma posição vamos fazer uma historinha assim eles ocupam uma certa posição de destaque eles são os caras que comandam o E eles geram todo mundo em E então está aqui a casa dos geradores casa dos geradores está aqui alfa 1 alfa M eles tem lá vou chamar assim eles tem uma eles são feitos ministros do supremo assim eles tem as suas togas e tal então eles ficam lá com as suas togas tem as togas E1 tem M togas aqui que eles vestem quando eles geram o espaço então cada um vai lá veste uma toga bom aí chega o beta 1 beta 1 chega e diz eu quero entrar nessa casa ah não quem é você qual é não eu posso eu garanto o seguinte ó eu posso substituir um de vocês e a gente continua gerando todo mundo por que eles ó eu sou beta 1 eu tô em E vocês geram E então me gera então beta 1 é igual a T1 alfa 1 mais Tm alfa M como esses caras são linearmente independentes nenhum deles pode ser zero porque zero é sendo combinação linear dos outros então algum desses T's aqui é não nulo se algum desses T's é não nulo digamos aqui que tem um TI diferente de zero então o que que o beta aí diz vem cá alfa I passa pro lado de cá menos T alfa I igual a T1 alfa 1 menos B1 mais Tm alfa M o TI alfa I está aqui agora divide por menos T então você tem alfa 1 igual a menos T1 sobre T alfa 1 mais mais 1 sobre T beta 1 menos menos Tm sobre T alfa M vale porque o TI é diferente de zero agora se você tirar o alfa I e botar o beta 1 com esses que ficaram mais o beta 1 você reconstrói o alfa 1 então toda vez que você você tem isso aqui se você tiver um elemento qualquer V do espaço ele é X1 alfa 1 mais XI alfa I mais XN alfa N onde tem o alfa I você taca esse negócio todo aqui faz as multiplicações sumiu o alfa I ficou só os alfas menos o alfa I mais o beta 1 então você gera qualquer um então realmente o beta 1 pode entrar aqui e tirar o alfa I e eu vou agora eu vou fazer as coisas assim os caras vão todos trabalhar de toga para eu não ficar para ficar reordenando então o alfa I o beta I acabou de chegar ele veste a toga Y1 então ele fica fica aqui o beta I e aqui os alfas e ele usa a toga Y1 para ficar tem lá um regulamento do Supremo que o cara último que chegou veste a primeira toga então resolvido saiu o alfa I entrou o beta I agora chega o beta 2 e o beta 2 joga o mesmo led me gera I então vou fazer com essas coisas aqui então o beta 2 é igual T1 Y1 mais vou botar assim T2 Y2 mais Tm Ym e de novo o beta 2 é diferente de zero então algum desses T3 é não nulo e a gente repete a mesma coisa só que tem uma pequena nuance aqui o beta 2 quer entrar mas ele não quer entrar no lugar do beta 1 senão não avança então não basta dizer que alguém aqui é não nulo tem que dizer que algum desses daqui é não nulo e de fato se todos esses forem zero o beta 2 seria múltiplo do beta 1 então existe I maior que 1 tal que T1 é diferente de zero e aí sim o beta 2 pode entrar no lugar do alfa I que não é o beta 1 entenderam? e aí beleza e aí vai digamos que você chegou aqui no beta K e ainda sobram alfas aqui bom tem algumas possibilidades nessa história aqui imagina que acabaram os alfas mas não acabaram os betas significaria que eu teria chegado em beta K não tem mais nenhum alfa mas continua ainda tem beta K mais 1 coisa aqui isso não é possível porque esses caras geram todo mundo quer dizer se eu chegasse aqui vamos dizer se m fosse menor que m então eu ia fazendo isso até que chegou o beta m aqui acabaram os alfas mas como m é menor que n ainda tem pelo menos o alfa o beta n aqui mas aí como esses caras geram o espaço o beta n seria a combinação linear deles então não é possível tá legal? isso aqui não é possível e também é claro o seguinte enquanto houver então com certeza m é maior ou igual a m enquanto tiver aqui um beta K e ainda sobrarem alfas aqui eu posso repetir esse processo e substituir até que acabem todos os alfas e entrem betas então não só n é menor ou igual que m mas ainda acontece o seguinte podemos substituir é n dos alfa alfa 1 alfa m pelos beta 1 beta n e continuar gerando gerando né porque a cada etapa eu fico com um conjunto gerador então na hora que eu substituir o último eu tenho todos os betas aqui alguns alfas remanescentes e esse conjunto gera o é tá legal então esse é o lema fundamental e eu digo que isso vai garantir que todo subespaço tem uma dimensão significa o seguinte que duas bases do mesmo subespaço tem o mesmo número de elementos há mais do que isso vamos dizer por tal assim as consequências vê se se tá claro se vocês entenderam mesmo assim que ninguém costuma demonstrar isso com um negócio de sistemas lineares eu nunca entendo aquela demonstração acho muito complicado olha só as consequências então consequências desse negócio então primeira consequência é que duas bases de E tem o mesmo número de elementos por quê? porque é duas bases um você tem uma base de alfas uma base de betas se você pensar essa esses aqui são geradores e esses são linearmente independentes então o número de elementos daqui é maior ou igual que os daqui mas você pode pensar que esses são geradores e esses são linearmente independentes então o número daqui é maior ou igual que o daqui então são iguais e esse número esse mesmo número é a chamada a dimensão de E mas tem duas coisas que são mais ou menos óbvias que devem ser verdadeiras e que acho que a gente pode provar agora uma é a seguinte que se o E tem dimensão K e eu tiver K vetores linearmente independentes em E então eles são a base eles geram se a dimensão de E igual a K e E E K são Li vamos dizer subentendido que pertencem a E e são Li então E E E K é base de E por quê? porque se a dimensão é é K tem aqui o E E E E K e tem aqui uma base alfa 1 alfa K que é uma base de E pelo que eu acabei de ver eu só preciso provar que esses caras geram E mas esses geram e eu acabei de mostrar que eu posso pegar esses e botar todos aqui em lugar desses e continuar gerando então esses aqui geram simples assim então são Li tem um número igual da dimensão ele gera o espaço a outra coisa deve ser o seguinte né é que se a dimensão é K e eu tenho K vetores que geram eles tem que ser linearmente independente se dimensão se dimensão de E igual a K e Y1 Y1 K geram E então formam então Y1 K é base de E basicamente pelo seguinte se eles não forem só tem que mostrar que eles são linearmente independentes se eles não forem joga um fora e aí você ficou com um conjunto de geradores com menos do que K elementos mas esses aqui são uma base é é se a dimensão é K tem uma base com K elementos e agora você tem um conjunto de geradores com menos que K mas esses são linearmente independentes e esses geram então o número de elementos aqui tem que ser maior ou igual que o daqui não pode ser menor um quarto assim um quarto que já está escrito aqui é o seguinte é que todo o conjunto vamos dizer tem duas coisas tem uma coisa que era mais ou menos clara que a gente falou antes é que se você tem um conjunto de geradores você pode ir jogando gente fora até ficar com uma base você pode diminuir o conjunto até ficar com uma base agora também é verdade que se você tem um conjunto linearmente independente você pode aumentar ele até virar uma base que é isso que está escrito aqui quer dizer todo o conjunto L em E pode ser aumentado até virar base é você pode vamos dizer você está em R3 aí você pega dois vetores que um não é múltiplo do outro ele não gera o R3 mas você pode arrumar um terceiro em R3 é fácil ver você tem dois assim aí pega um perpendicular por exemplo mas na verdade você tem dois e você sabe que você tem três que formam uma base então você sabe pelo lema que você pode pegar um desses três e acrescentar aqui que vai gerar o espaço isso aqui essencialmente é tudo que vocês precisam saber quase tudo tirando determinantes tudo que a gente vai fazer nesse curso decorre disso aqui mas mesmo determinantes também é importante isso é que horas são? 4 e 13? mas eu vou acabar a matéria hoje tem tanto tempo nessas aulas não sei o que acontece eu também vocês não reclamam vou falando tenho que falar peraí estou entendendo porra nenhuma repete aqui eu tenho que definir melhor o que é um subespaço porque eu estou tá legal eu comecei a pensar em subespaço assim né eu tenho os vetores coluna aí eu faço uma combinação desses casos isso gera um espaço então o meu subespaço sempre é gerado mas tem tem um tipo de subespaço que não vem com o conjunto de geradores de fábrica eu vou fazer uns desenhos assim fazer um desenho aqui no histórico posso apagar? vamos pegar assim de R3 em R3 vamos pegar uma matriz assim A1 1 A2 1 A3 1 A1 2 A2 2 A3 2 A1 3 A2 3 A3 3 vamos chamar esse cara de Y1 esse de Y2 esse de Y3 E vamos olhar e vamos olhar para o sistema que é faz pega faz X1 vezes esse mais X2 vezes esse mais X3 vezes esse e fabrica aqui Y1 Y2 Y3 então vou fazer o desenho o desenho é o seguinte ele está levando o X1 X2 X3 que é igual a X1 vezes 1 0 0 mais X2 vezes 0 1 0 mais X3 vezes 0 0 1 isso aqui também é a mesma coisa que dizer isso aqui é igual a X1 é 1 mais X2 é 2 mais X3 é 3 esse cara daqui é o E1 esse é o E2 esse é o E3 e está levando isso no X1 Y1 mais X2 Y2 mais X3 Y3 então o desenho é o seguinte você tem aqui E1 E2 E3 e está levando aqui em R3 em R3 você tem digamos que você tem alguma coisa assim ó Y1 Y2 Y3 significa que a imagem é essa reta aqui todo mundo vai nessa reta vamos fazer o seguinte como é que eu contraio o espaço todo para virar uma reta né pensa assim o espaço todo assim para pensa assim uma pilha de jornais sabe o que é jornal? vocês talvez sejam das últimas gerações que sabem o que é um jornal né pilha de jornais assim e aí você o que você faz? você espreme essas duas dimensões das folhas de jornal até virarem uma para caber numa reta vamos mostrar que é essencialmente é isso que acontece vamos fazer o seguinte ó pega aqui o zero o zero vamos olhar para os caras que são levados em zero certamente o zero aqui é levado em zero mas tem tem caras diferentes de zero que são levados em zero porque olha só o E1 vai sendo levado no Y1 o E2 é levado no Y2 mas o Y2 pelo que a gente está vendo aqui é um certo alfa Y1 então se eu fizer Y2 menos alfa Y1 dá zero então o alfa Y1 o alfa é 1 é levado em alfa Y1 que é claro quando eu pego o vetor 1, 0, 0 ele vai ser elevado nesse se eu levar fizer alfa zero ele é levado em alfa vezes esse está claro isso? porque olha se o cara tem a segunda e a terceira coordenadas nulas isso aqui some se ele tem a primeira coordenada igual a alfa ele é levado em alfa vezes isso aqui então o alfa é 1 elevado em alfa Y1 mas então o alfa é 1 menos é 2 o que que acontece? se eu botar alfa é 1 menos é 2 é alfa menos 1 zero aí vai ter alfa é 1 aqui menos é 2 aqui zero aqui e alfa é 1 menos é alfa é 1 menos é 2 então 2 é zero esse então esse daqui vai em zero então certamente tem um cara aqui que vai em zero deve ter outros então vamos pensar aqui nos caras que vão em zero pegar aqui vamos pegar aqui um cara que vai em zero digamos assim esse vetor aqui vai em zero ele é elevado aqui em zero vai lá um certo N ele é elevado em zero agora pega um outro cara um vetor V aqui suponha que ele é elevado aqui nesse cara aqui talvez eu devesse observar para onde vai o V mais N talvez eu devesse observar uma coisa essa transformação aqui não sei se dá para perceber vamos chamar de T essa transformação observa o seguinte se eu pegar esse vetor vai nesse se eu pegar o Y1 Y1 mais Y2 é 2 mais Y3 é 3 falei Y1 mas é 1 isso aqui vai em Y1 Y1 mais Y2 Y2 mais Y3 Y3 se eu somar esses dois vai dar X1 mais Y1 é 1 mais X2 mais Y2 é 2 mais X3 mais Y3 é 3 e ele vai em X1 mais Y1 Y1 mais X2 mais Y2 Y2 mais X3 mais Y3 Y3 que é a soma desses então essa transformação pega a soma de dois vetores aqui e leva na soma lá então se esse cara aqui é o V mais N ele vai ser levado na imagem do V mais a imagem do N que é zero então ele é levado no mesmo lugar que o V além disso é claro que se eu multiplicar esse cara aqui por um certo número ele vai ser levado no mesmo número multiplicado por esse então na verdade qualquer múltiplo de N aqui vai ser levado em zero na verdade se eu tiver aqui um N1 tiver aqui um N2 e os dois vão em zero qualquer combinação linear dos dois vai em zero na verdade eu posso dizer o seguinte se eu pegar aqui se eu chamar de N N igual ao conjunto dos N pertencentes a R3 tais que T de N igual a zero qualquer combinação linear de elementos daqui fica aqui dentro esse cara mereceria ser chamado de subespaço é um subconjunto do espaço se eu somar caras dali eles continuam ali se eu multiplicar por um número ele continua ali nesse caso esse N aqui que são os caras que são chamados e levados em zero são o núcleo vamos imaginar assim que esse cara eu vou chutar o seguinte esse cara eu acho que ele é um plano imagina que ele é um plano então todo esse plano aqui vai ser levado no zero agora eu pego esse V aqui que é levado aqui se eu somar qualquer elemento desse plano aqui no V quer dizer construir um plano paralelo aqui todo mundo aqui vai ser o V que vai aqui mais esse que vai em zero então todo mundo daqui vai aqui então repara se eu pegar os caras que vão em zero se eu pegar um cara que não vai em zero somo com ele esses caras que vão em zero é como se eu fizesse um plano paralelo e todos esses caras vão no mesmo lugar então eu tenho aqui um fatiamento do meu espaço em planos paralelos ao plano que vai no zero e cada um desses planos vai num ponto diferente aqui que é exatamente a coisa de contrair o espaço transformando planos em pontos para ficar só com uma reta está legal essa é um pouco a ideia do que deve estar acontecendo mas eu vou voltar a isso porque isso aqui é o chamado teorema do núcleo da imagem vou voltar mais a frente mas só estou chamando a atenção que tem um cara importante aqui que é o conjunto dos caras que vão em zero esse cara parece ser um subespaço mas ele não está sendo dado com uma base de origem então eu vou chamar ele de núcleo do meu sistema da matriz na verdade é o núcleo dessa transformação aqui quer dizer são os caras tais que quando eu faço a combinação dá zero esse cara eu queria chamar ele de subespaço mas eu vou ter que mudar então eu vou ter que repensar a minha definição de subespaço para ele caber eu vou dizer que na verdade um subespaço é um cara um subconjunto do Rn que se eu somar elementos dele ou multiplicar elementos dele por escalares eu continuo ali dentro está razoável quer dizer é um é um conjunto tal que se eu fizer qualquer combinação linear de elementos dele continua ali dentro junto não vazio então eu vou chamar isso de subespaço e o meu vamos ver o meu primeiro exemplo de subespaço que não é espaço gerado por ninguém é esse núcleo então eu vou definição um subespaço vetorial é de Rn é é é é um subconjunto é de Rn tal que bom primeira coisa é diferente de vazio dois é U e V pertencem a E implica que U mais V pertence a E três U pertence a E T pertence a R implica que T U pertence a E na verdade isso quer dizer que qualquer combinação linear de elementos de E está em E é claro que o subespaço gerado por K vetores tem essa propriedade K vetores com K maior ou igual a 1 eu gero lá um certo subespaço e quando eu pego se U é uma combinação linear dos caras e V é uma combinação linear dos caras você soma os coeficientes e tem uma combinação linear por U mais V e aqui você multiplica os coeficientes por T também é e na verdade eu acho que eu posso provar vamos dizer consequência do meu teorema lá deve ser que todo subespaço vetorial de R ele também tem uma base uma base vamos dizer o que é uma base uma base do subespaço é a mesma coisa é a mesma definição de antes porque a minha definição de base não usava os elementos que geram o espaço só que quando eu dou o espaço gerado ele já tem um conjunto de geradores então eu já sei que eu pego aqueles caras jogo alguns fora se for o caso eu tenho uma base então estava claro que um subespaço gerado por K vetores tinha uma base agora imagina que eu ganhei um subespaço assim quer dizer o exemplo exemplo o conjunto dos X1 Xn pertencentes a Rn tais que vou botar o sistema assim faz que A1X1 mais A1NXN igual a zero AM1X1 mais AMNXN igual a zero quer dizer é o núcleo do sistema são os caras que são soluções do sistema homogêneo porque claramente se você botar isso aqui com o X1XN com o Y1YN se você somar o XI com o YI dá os se você tiver isso aqui verdade tiver isso aqui A1Y1 mais mais A1NXN igual a zero AM1Y1 mais AMN YN igual a zero se você somar equação a equação aqui você vai ter zero do lado de cá e você vai ter A1X1 mais Y1 A1NXN mais YN e tal então o X mais Y também vai estar no núcleo e se você multiplicar isso aqui tudo por um número todas as coordenadas coeficientes X podem ser multiplicadas por esse número isso também vai em zero então os caras que são levados em zero esse núcleo que eu desenhei cor de rosa aqui é cor de rosa são formam um subespaço que não vem de fábrica com uma base então agora eu quero provar o seguinte que deve ser também corolário lá do meu negócio proposição todo subespaço de rn tem base devia escrever em letras assim como é que eu mostro que um subespaço tem uma base bom eu preciso mostrar que tem um subconjunto linearmente independente que gera o cara bom vamos criar um conjunto de geradores será que a gente consegue pega um cara pega o seu espaço tem um detalhe assim meio lógico que é o seguinte o conjunto restrito ao zero o vetor nulo é um subespaço porque ele satisfaz isso aqui e aí a base não tem nenhum vetor linearmente independente ali dentro mas você diz que ele tem uma base de zero elementos quando você tem ele tem dimensão zero pode discutir esse detalhe lógico tem uma definição de gerar um pouquinho mais abstrata que facilita isso mas digamos que o nosso subespaço não é restrito ao zero então tem um vetor não nulo ali se o espaço não for gerado por esse cara então tem mais alguém ali alguém que não é múltiplo dele será que esses dois são linearmente independentes bom aí se não 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 gerar se esses dois não gerarem tem mais um que não é gerado por eles se acrescenta você vai aumentando imagina que a gente consiga provar que esses caras a cada passo são linearmente independentes o problema que eu tinha falado antes é que isso poderia aumentar indefinidamente poderia ir aumentando 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 e nunca chegar numa base mas acontece que eu estou em Rn então em Rn tem no máximo não um conjunto de vetores linearmente independentes tem no máximo n elementos então eu posso ir aumentando aumentando mas de n não passa então tem uma hora que acabou o problema é só será que a gente consegue mostrar isso se eu não conseguir mostrar vou deixar como exercício digamos que você tenha E é o nosso subespaço e que você tenha Y1 YK linearmente independente em E e YK mais 1 não é combinação linear de Y1 YK então pergunta será que Y1 YK mais o YK mais 1 são ali porque esse é o passo que falta se eles são linearmente independentes então de duas uma ou eles geram espaço e eu tenho uma base eu tenho um conjunto linearmente independente que gerou espaço ou eles não geram espaço e eu boto mais um e eu sei que isso tem que esgotar em algum momento em algum momento não tem mais como aumentar então eu gerei espaço então pergunta será que é verdade imagina que eles não sejam linearmente independentes então alguém tem que ser combinação linear dos demais quer dizer então alguém tem que ser combinação linear dos demais claramente então se não forem então um desses é combinação linear dos demais claramente não é esse porque ele não é combinação linear desses ficados o yk mais 1 não é então tem o seguinte vamos dizer tem t1 y1 mais tk mais 1 yk mais 1 igual a um certo yi o yi não aparece aqui como esses caras são linearmente independentes esse cara não é zero então não pode ser todo mundo zero aqui e mais esse aqui não pode ser zero porque se ele for zero este aqui seria a combinação linear dos outros desses aqui mas eles são linearmente independentes então este cara daqui é não nulo aí se ele é não nulo o que que eu faço eu passo ele pra lá passo esse pra cá divido por tk mais 1 menos tk mais 1 e eu escrevo esse como combinação linear dos outros o que estava proibido então com certeza se eu tenho k vetores linearmente independentes no meu espaço e tem 1 que não é gerado por eles quando eu acrescento esse 1 o conjunto continua linearmente independente então isso é o passo que falta pra ir aumentando e o meu lema fundamental garante que eu não posso aumentar eternamente porque rn rn eu sei claramente são n uplas então se eu pegar 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 esses caras geram o rn e são linearmente independentes então rn tem dimensão n portanto eu não posso ter mais do que n vetores linearmente independentes em rn então eu não posso ter mais do que n vetores linearmente independentes no meu subespaço então tem uma hora que esse negócio acaba e eu tenho uma base então todo subespaço mesmo que ele não venha de fábrica com uma base ele tem uma base e que horas são? hã? 20 minutos? não, eu vou acabar a aula porque senão eu vou acabar a matéria hoje porque eu teria que dar o teorema do núcleo da imagem basicamente é então não, eu vou acabar a aula